Isso aqui é muito comum, de você pegar um pendrive, conectar no seu PC e ele está corrompido ou então os arquivos foram apagados e você não sabe como e aí fica desesperado, meu Deus do céu, como é que eu vou pegar esses arquivos de volta? E não só de pendrive, mas como SSD, HD e outros tipos de armazenamento você consegue fazer. O programa que eu vou mostrar nesse vídeo aqui vai solucionar qualquer tipo de armazenamento que você tem e está corrompido, acabou perdendo os arquivos. Então bora fazer esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma solução para vocês recuperarem os arquivos que foram corrompidos, perdidos no seu pendrive, SSD ou HD. E eu já estou aqui no site onde você vai baixar o seu programa, que é o site da EasyUS. Eu vou mostrar agora aqui na telinha do meu PC e se esse vídeo for uma solução para você e você está curtindo esse conteúdo, se você puder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, vai me ajudar bastante e vai trazer mais pessoas aqui no canal. Sem mais enrolação, bora para o vídeo e solta a vinheta! Eu não acredito que você ainda não ativou o seu Windows original no seu PC. É sério, pode comprar agora o seu Windows 11 Pro original na Case Off por R$75,00. Basta acessar minha descrição e procurar pelo link. Clicar em comprar agora e utilizar meu cupom AGC50 e você ganha 50% de desconto no ato da compra. É 15 doletas que converter não dá apenas R$75,00. Só R$75,00 que vai ficar permanente no seu PC. Para ativar, vai na sua barra de tarefa, pesquise por ver se o Windows está ativado. Depois vai em alterar, colocar a chave que você recebe no seu e-mail, depois vai em avançar e pronto, o seu Windows está original e ativo. Lembrando que no site tem também pacote Office, Windows 10 e muito mais. Link na descrição. E a primeira coisa que você tem que fazer, sem mais enrolação, é só vir aqui na parte baixar grátis. Você vai, baixa o programa, vamos fazer a instalação. Eu já baixei aqui ele, mas vamos fazer aqui o processo de instalação junto com vocês. Se vocês quiserem dar uma lida aqui no site, então você pode ficar aqui à vontade se você quiser dar uma lida aqui no site. Tem muita informação, muita coisa mesmo. Mas o que eu vou mostrar aqui já é na prática, então acaba sendo mais interessante. Quem gosta de ler aí um pouquinho, pode ficar tranquilo. Está o site aí, o link está aqui na descrição. Então vamos lá fazer agora a instalação. Você baixou o programa e agora você vai clicar aqui em instalar agora. Vamos esperar aqui fazer o processo de instalação. Quando chegar aqui em 100%, eu volto com vocês. O programa aqui já abriu e vai ter as opções aqui de ensinar vocês a usar o programa. Aqui fala recuperar os dados do PC, você clica aqui em avançar, aqui nessa parte do disco. O passo 2 é você selecionar o arquivo que você quer que recupere, tá bom? Aqui o passo 3 é procurar os arquivos que estão perdidos. Então vamos aqui fazer o processo aqui junto com vocês. Eu ampliei aqui a tela toda, acho que vai ser até melhor para mostrar para vocês, né? Aqui embaixo mostra meus SSD e aqui em cima está o pendrive. Então aqui não importa, galera. Se você está com o SSD corrompido, você pode selecionar o SSD que está aqui, ou o HD, ou então o pendrive. No caso, é esse o meu pendrive. Eu vou aqui agora em procurar os dados que estão perdidos. Vamos clicar aqui nele. Ele vai ficar fazendo o processo de verificação aqui agora. Então é só aguardar e esperar um pouquinho. Isso aqui pode clicar em avançar. Aqui também pode clicar em avançar. E aqui também você pode clicar em avançar. Agora é só aguardar aqui um tempinho. Quando chegar aqui em 100%, eu volto com vocês. Então é só esperar aqui aguardar para procurar os arquivos que foram perdidos. Enquanto está carregando aqui ainda, está em 35%, né? Vamos tirar aqui algumas dúvidas, né? Muitos aí podem perguntar, né? Ah, Igor, esse programa aqui pode sim realmente recuperar arquivos de vídeo, documentos, fotos, outro tipo de programa, de Word, enfim. Sim, galera. Ele vai recuperar qualquer tipo de programa que tem no seu armazenamento. Seja foto, seja vídeo, seja um documento, seja algum programa que finaliza com outro tipo de nome, ele vai se recuperar. O que tem no seu pendrive, no SSD e no HD que foi perdido ou corrompido, ele vai recuperar. Agora outra coisa, muitos aí podem pensar, nossa, Igor, o programa é pago? Sim, galera, o programa é pago. Agora vem comigo aqui. Você vai lá, resolve baixar um programa que é gratuito. Ah, o programa que é gratuito, eu prefiro pegar um programa grátis, não quero gastar dinheiro. Você vai lá, baixa o programa. O que acontece? Pega um vírus. Aí você vai ter mais dor de cabeça para formatar o PC, você não sabe como formatar o PC, vai ter que procurar um técnico para formatar o PC e etc, etc. Outra coisa também, você baixa um programa gratuito, você não sabe como é que é o programa, você não sabe se o programa é seguro. Aí você vai tentar recuperar alguns dados do seu pendrive, ou do SSD, HD, seja o que for. E ele não consegue recuperar tudo, recupera só algumas coisas, coisinhas básicas, tipo foto e mais nada. E aí, se essa compensa? Além disso aí, sabe o que pode acontecer? É o sistema deles, a plataforma deles, pegar os dados e ainda espalhar para o site deles ou algo do tipo. Você não vai querer isso aí, né gente? E se tiver alguma foto que não pode postar, algum documento que você não quer que seja compartilhado, então é muito bom evitar esses programas gratuitos. Vale muito mais a pena você pegar o programa que é pago. Exemplo aqui agora, nesse momento, é um teste. Ele está aqui procurando os programas que eu quero. E o legal disso aí, sabe o que é? Ele vai fazer o processo, você vai ver o arquivo que você queria que recuperasse, e aí você pensa, olha só o site conseguiu realmente encontrar o programa que eu queria. A foto, o documento, seja o que for. Aí o que você faz? Opa, vou pagar. Se ele aparecer o que eu queria, vou acabar pagando. Então isso aqui é muito interessante, porque você vai testar primeiro o produto, você vê que está ok, você vai lá e paga, e aí acaba recuperando os dados, arquivos que você queria. Isso é bem legal. Olha só que legal, concluiu, e aqui em cima fica os programas que foram recuperados, seja a foto, o documento, o que for. Então você vem aqui em selecionar tudo, e aparece aqui, ó, recuperar. Clica em recuperar. Exemplo aqui, eu posso escolher uma pasta onde eu quero salvar. Então eu vou deixar selecionar nessa pasta, ó, selecionar a pasta, ok. E agora, só fazer o processo de recuperação. Então agora é só aguardar aqui o processo, e prontinho, galera. Agora que chegou na parte que é bem interessante, ó. Você cedeu sua cota gratuita, então eu vou ter que colocar a versão paga. E isso compensa muito, porque você vai ter um documento, algum programa, alguma foto, algo do tipo, que vale muito mais do que pagar o valor que cobra aqui. Então vamos sim atualizar esse programa. E olha só que legal, eu passei a pasta aqui para a área de trabalho, aqui está dizendo recuperados, vamos clicar nela. E aqui eu posso mostrar para vocês, que aqui estou dando um exemplo, né, de um pendrive antigo que eu tinha, de um jogo que eu jogava antigamente, né. Então aqui vai ter as fotos, por exemplo, do jogo que eu curtia muito, que se chamava Grand Ace na época. Então aqui vai ter umas fotos que eram lá de 2013, 2014, então tipo mais de 10 anos, e está recuperado as fotos que eu guardei. Então está aí recuperado as fotos que tinha nesse pendrive, mesmo quando eu tinha apagado, consegui recuperar. Isso aqui é bem legal. Então galera, está aí, essa é a solução que eu passo para vocês. E pode ficar tranquilo que o link do site eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, e se puder no fim, deixa o seu like, que vai me ajudar bastante, vai trazer mais pessoas aqui no canal. Eu vou ficando por aqui galera, tamo junto, até a próxima e valeu!